Eu vou falar sobre flacidez. Flacidez te incomoda muito? Sabe aquela pelinha que fica toda caída, pendurada, fala, nossa, você tem vergonha, às vezes não usa um short, não usa uma sainha, tem vergonha de colocar um biquíni porque tá bem flácido? Eu vou ensinar pra vocês um segredinho da estética, algo similar à radiofrequência. Você conhece a radiofrequência? Pois é, eu vou ensinar pra vocês um segredinho maravilhoso pra você utilizar na sua casa e ter excelentes resultados. É isso mesmo! Ou seja, vai acabar com sua flacidez. Vou também ensinar vocês a fazer um creminho maravilhoso pra melhorar o tônus da sua pele, deixando ela macia e hidratada e também devolvendo a elasticidade. Você fazendo da forma correta, certinha, você vai amar este resultado. Fique ligado! O que é a flacidez? Vou te dar um exemplo super, super simples. Pegue uma bexiga novinha e você enche ela. Enche, enche, enche. Depois você esvazia, volta ela. Ela não vai voltar o normal dela antes. Ela vai voltar maior e com aspecto de amucho, sabe assim, meio flácido. Isso é a flacidez, que seria o quê? Eram pessoas que engordaram muito rápido, entendeu? E tchum, emagreceram. O corpo não acompanhou, as fibras elásticas e também de sustentação também não acompanharam e romperam. Ou seja, perdeu essa flexibilidade. Fazendo o quê? A flacidez. Entendeu? Gordinho, ficou, 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 ficou. E foi devagarzinho, fez aquele regime. Sabe aquele regime severo, rápido? Isso não se faz. Ou seja, você que está querendo perder peso, perca aos pouquinhos. Porque se você querer perder muito rápido, vai afetar a sua pele e vai causar a flacidez. E na estética, nós utilizamos vários e vários equipamentos para poder fazer esta reversão de melhorar a flacidez. Tem vários e vários. Vou dar alguns exemplos. Tem a luz pulsada. Tem também o laser de baixa potência. Tem o vacuoterapia, que é o endermo. Tem também o ultrassom. Tem a radiofrequência. A radiofrequência é maravilhosa, gente. O que é a radiofrequência, Patrícia? É um equipamento que, através da energia térmica, ele produz calor. Entendeu? Passa aqui um gel glicerinado. E você vai colocando nesta região. Fica bem quentinho a região. Bem quente mesmo. Ele chega até 42 graus positivo. Ou seja, fica bem quentinho. E o que faz isso? Essa temperatura. Essa temperatura vai causar uma inflamação controlada nas seus adipócitos, dentro das células de gorduras. E vai fazer o quê? A reconstrução. Estimular o fibroblasto, que são as fibras que produzem o colágeno, elástica, as fibras de sustentação, a produzir essa fibra. Para fazer o quê? A firmeza, devolver a elasticidade para a sua pele. Através do quê? Através do calor, causou a inflamação. Esta inflamação, o seu organismo vai recuperar esse tecido que foi lesionado e vai produzir novas fibras colágenas. É super interessante a rádio frequência. É por isso que eu vou te dar uma dica similar de como você fazer isso em sua casa. E nesta receita, nós vamos precisar de uma bolsinha térmica, bem quentinha. Vou aquecê-la e mostrar a forma correta que você vai utilizar. Ela vai chegar a uma temperatura de até 42 graus. E você tem que manter 42 graus em sua pele. Se passar um pouco, você faz o quê? O aumento da circulação, pois ela não pode passar por muito tempo de 42. Às vezes você vai perceber que vai chegar a 43, 44, você aumenta. Se você perceber que diminui um pouco, você coloca mais devagar, porque tem que fixar no 40 a 42. Esta é a temperatura para estimular a produção de colágeno. É muito bom. E você também vai precisar de o quê para saber disso? O termômetro. Esse é um termômetro, que ele tem o infravermelho. Ele mede a distância e a temperatura. Isso vai facilitar muito isso. Bom, você já vai estar economizando muito, gente, com estética, com isso. Vai melhorar isso em casa? Vai melhorar muito? Então, invista nesse equipamentinho aqui. É super baratinho, entendeu? Esses ativos, ele tem vitamina A, vitamina C, zinco, selênio, tem ferro, tem vários minerais e também vitaminas para recuperar a sua pele. Fique tranquilo, a receitinha está super fácil e você vai ter um excelente resultado. Só basta você seguir passo a passo e utilizar o que eu estou falando. Não queira ficar mudando a receita. Patrícia, eu posso substituir por isso? Eu posso substituir por aquilo? Tenta substituir o mínimo possível. Tenta seguir a receitinha como foi lhe passada para você ter um bom resultado, tá bom? E esse hidratante que eu vou ensinar, ele serve para que? Ele vai servir para ajudar a recuperar a pele, entendeu? Precisar de um liquidificador, vamos precisar também de um abacate, aloe vera, que é conhecida como babosa, ela já está cortadinha. Vamos também precisar do aditil, pois o aditil, ele contém alta concentração de vitamina A, que ajuda na recuperação da pele, e vitamina D. Ah, tá difícil de encontrar o aditil. Pode, então, você substituí-lo pelo Arovit ou, então, o Adfort, apesar de ser a concentração menor que o aditil. Se você encontrá-lo, melhor será a sua receita. Também tem o óleo de milho, que vai proporcionar uma hidratação a mais na sua pele. Então, ele é excelente. E não substitua um produto, ah, encontrei um outro parecido, mas ele tem um sabor de laranja, de uva, qualquer outro. Não, não pode ter sabor. É pra usar tópico na pele, então, é somente a vitamina, tá bom? Vamos também precisar de um frasco para colocar o produto. Isso daqui de vidro, de preferência. E ok, gente. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Como utilizar o abacate? Somente a polpa. Você remove a casca. Aproximadamente duas colheres de sopa. Ah, legal. Abacate sem casca. E da babosa, como que faz? Você vai cortar a casca e utilizar somente a geleia de dentro. Aproximadamente este pedaço que está na minha mão. Então, você usando somente a geleinha, cuidado, ó. Você remove e coloca um copo com água, o que você cortou. Aqui tem três pedacinhos na água. Por que na água, Patrícia? Pois ela vai fazer o quê? Ela vai limpar e tirar uma substância que chama aloína. Que é o que irrita a pele, sabe? Nossa, minha pele ficou coçando, arneindo, é por causa da aloína. Então, vamos preparar a nossa receita. Olha, gente, ó. Uma colher de sopa. Bem cheia, né? Sou generosa. Duas. Passou um pouquinho, mas não tem problema nenhum, gente. Olha aqui, ó, a babosa. Olha que legal. Somente a geleinha. Tá vendo que ela baba bastante? Ela tá limpinha. Ou seja, tá completamente livre da aloína. Que é o que irrita a pele. Apesar de usarem pra fazer laxante. Mas pra pele causa coceira. Ó, desse jeito, não vai te causar coceira. Pelo contrário. E agora, o nosso maravilhoso aditil. Não é igual. Dez gotinhas. Certo, gente? E agora vamos bater. Bate bem, bem, até virar um... Ficar bem líquido quase. Prontinho, gente. E agora você coloca no frasco. Pronto, gente. Já está pronto dentro do frasco. Já pode passar na pele, entendeu? Já pode. Já está prontinho. E ele tem a durabilidade de até cinco dias. E caso você queira potencializar esse tratamento. Eu indico, indico muito, super. Uma vitamina C. Pode ser essa que você tem em casa? Pode. Por que a vitamina C, Patrícia? Porque a vitamina C, ela estimula a produção natural do colágeno. Ou seja, se essa região está um pouco, assim, precisando de colágeno, a vitamina C vai induzir, entendeu? A sua pele ficar firminha. Não pode vitamina C em comprimido. Muitas pessoas perguntam, ah, eu posso usar redução? Não. Reducção não é para utilizar na pele, entendeu? Tem que ser vitamina C, uso tópico cosmético. Ponto final. Exemplo, gosto muito dessa, porque essa daqui, ela tem ácido hialurônico que temos em nosso organismo. Você sabe o ácido hialurônico que temos na nossa pele? Então, é excelente. Ela tem vitamina C, silício orgânico. Ou seja, não é uma vitamina C pura. Aí, como que você vai fazer? Esta é a nossa modelo. A nossa convidada, ela tem um pouco de flacidez. Como pode observar? Como que eu consigo observar a flacidez, ó? A pele fica meio enrugadinha, entendeu? Que isso daqui pode ser causado defeito sanfona ou até mesmo gestante, entendeu? Ao contrário, assim, somente gordura localizada. A gordura localizada, às vezes, ela é compacta, durinha, sem o excesso de pele. E esse procedimento inicia-se com a higienização. Ó, uma toalhinha molhadinha com água, junto já com o sabonete. Ó, passa sobre a sua região, no abdômen. A nossa modelo, ela vai mostrar passo a passo. Não vou fazer nela, porque é você que vai fazer em casa. Olha, como você estivesse fazendo em casa. Você. Ela vai passar em toda a região onde tem a flacidez. Que é causado pelo quê? Pelas faltas de fibras de sustentação da pele, né? Após higienizar, ela vai fazer a esfoliação. E a esfoliação, ela vai espirrar com um fluidinho. Este fluido, ele pode ser uma misturinha de água e também com um pouco de sabonete, entendeu? Pra poder terminar de remover as células mortas, todas impurezas da pele. Após a esfoliação, remover esse excesso com água também, ó. Ela vai remover todo o excesso de sabãozinho da pele, tudo. Se você preferir, você pode fazer isso no banho também, gente. Pode já fazer a esfoliaçãozinha no banho, é mais fácil. Mas digamos, ah, já tomei banho, não quero tomar banho. Você faz dessa forma. Se não, no banho é até mais rápido e fácil. Pronto, removeu tudo. O excesso de sabão, porque a toalhinha está molhada, pra tirar tudo isso. E agora você vai pegar uma bolsa térmica. Ela tá bem quente, essa bolsa térmica. Ó, é um gel. E a nossa convidada vai colocar a luvinha, porque ela vai segurar. Porque essa bolsa quente, ela tá muito quentinha, pra não queimar a mãozinha dela. E agora, isso daqui é a parte principal deste procedimento. Como vocês podem ver, ó, vou medir a temperatura da pele dela. Está a quanto? Ó, 30 graus, como você pode observar. E essa bolsa térmica, ela tem que chegar até 60 graus. Pode esquentar ela no micro-ondas, ou então ferver a água. Ela vai usar um pouquinho de óleo de girassol na mão. Passar sobre a pele, por quê? Pra fazer o deslize, além de hidratar a pele também, gente, ó. Ela tá passando em toda a região que ela quer melhorar. Deixar a pele firminha, ó. A bolsinha térmica, ela está, ó, 61 graus. Então, ela está bem quentinha. Então, ela vai segurar com a luva onde que está, pra não queimar ela, certo? Ó, pele dela, 31 graus. Agora, começa a passar, bem devagar, devagar. Não pode ser tão rápido, senão dispersa a temperatura. Mas também não pode ser a ponto de queimar a pelinha, entendeu? Vamos ver a temperatura. Olha. Viu? 39, continua. Por que continua? Nós queremos chegar à temperatura de 42 graus. Por que essa temperatura de 42 graus? Porque é a partir desta temperatura que começa a produção de colágeno, entre 40 a 42 graus. Chegando nesta temperatura, vamos manter por 5 minutos, por região. Não queira fazer uma região muito grande, pois você não vai ter essa concentração de calor. Faça primeiro uma parte do abdômen e depois a outra, entendeu? Ou se for no braço, aquela região. Mas não tente fazer região grande. Vamos ver de novo? Ó, 43 graus. Ou seja, pode aumentar um pouquinho mais o fluxo, não tanto, se não se cansa. E a partir de agora, vamos contar 5 minutinhos, mantendo esta temperatura. Manteve esta temperatura por 5 minutos. Ou seja, ó, excelente. Agora, ela vai fazer na outra região. Agora, ela vai estar fazendo a massagem com a vitamina C. Por 3 minutinhos nessa região, ó, ela está empurrando esse ativo, entendeu? Aumentando a circulação, a troca metabólica. Como essa circulação já foi aumentada, então agora ela está massageando com a vitamina C. Na hora que perder o toque, ela vai passar o nosso creme top. Já perdeu um pouquinho, agora vai utilizar um pouco do nosso creme. Ó, apenas um pouquinho. E agora ela está passando, ó, até absorver. A pele está absorvendo e agora pode ficar com esse produto na pele. Pode dormir com ele, porque ele vai o quê? Ele vai hidratar a sua pele e estimular também a produção de colágeno, pois tem várias e várias vitaminas. O objetivo deste tratamento é deixar a pele mais firminha, sabe? Acabar com essa pele molinha, por quê? Ocasionada pela flacidez. A bolsinha térmica, você não pode usar todos os dias. Falar, vou passar todos os dias nessa região. Não pode fazer isso, por quê? Se você fizer isso todos os dias, você vai acentuar a sua flacidez. Ela vai ficar mais visível, vai dar o efeito rebote. Você tem que fazer este procedimento uma vez por semana, apenas, ponto. Não pode ser mais do que esse tempo. Ah, posso então fazer a cada 15, 20, uma vez por mês? Também não, porque senão você não vai ter um resultado satisfatório. Tem que ser uma vez por semana, ok? A bolsinha quente, uma vez por semana. Aí me pergunto, Patrícia, pode ser uma toalha quente? Não, não pode ser uma toalha quente, não pode ser outra coisa. Tem que ser uma bolsa térmica aquecida, porque ela consegue manter a temperatura por maior tempo. Então, somente a bolsa térmica, não dá pra substituir, gente. Pelo menos isso vocês terão que ter. E é este procedimento com a bolsa térmica uma vez por semana. Não pode ser menos e não pode ser mais do que esse tempo. Uma vez é o suficiente pra quê? Induzir a produção de colágeno, pra deixar a sua pele firminha. E o objetivo, ele é similar à radiofrequência, que é o quê? É uma energia térmica, entendeu? A radiofrequência que chega até 40, 42 pra produzir colágeno, que foi mais ou menos isso daqui que foi realizado. E as pessoas que fazem a radiofrequência têm ótimos resultados. Se você souber fazer isso daqui certinho em casa, com cautela, só cuidado pra não se queimar, você também terá um bom resultado. E todos os dias, o que você pode fazer em sua pele pra melhorar a flacidez? Você vai utilizar todos os dias, duas vezes ao dia, na região que você quer tratar a vitamina C, entendeu? De alta qualidade. E você também vai usar todos os dias o nosso creminho. Apenas uma pequena quantidade. Não há necessidade de você exagerar, ficar tudo melequento. Não precisa disso. Você utiliza de manhã e de noite, entendeu? Sua pele vai absorver esses nutrientes e você descansa com o produto. Sim, pode dormir. Caso você não queira, mas Patrícia, eu não quero dormir com isso. O cheirinho não me agrada tanto. Acho um pouco que fica um pouquinho assim, grudento. Apesar de não ficar tanto, ele vai hidratar muito a sua pele. Você fica no seu corpo por duas horas. Mas há a necessidade de usar duas vezes ao dia. De manhã, você pode usar uma pequena quantidade, menor, entendeu? E à noite, um pouquinho a mais. Fazendo todos os dias, você vai ter um bom resultado. E a temperatura quente, uma vez por semana. Então, o que vai acontecer? Hidratação intensa e também a estimulação para produzir novas fibras. Colágena e de sustentação também. E é muito importante você também tratar de dentro para fora. Não é somente de fora, não, gente. É importantíssimo você beber muita água, fazer exercício físico. Exercício físico? Isso, gente. Deixa um pouquinho a preguicinha do lado. O músculo, ele faz o quê? Ele sustenta a gordura. A gordura dá uma levantada na pele. Um levanta o outro. Se a sua musculatura ficar frouxa, consequentemente, a camada de posa que é a gordura vai também ficar e a sua pele também. Dá uma fortalecida também na sua musculatura que você vai ter o resultado em dobro. E também uma dica muito interessante. Se você quer melhorar aqui esta região da sua pele, unha, cabelo, colágeno hidrolisado é excelente. E além do colágeno, não esqueça de sua alimentação. Ter uma boa alimentação é fundamental para refletir na recuperação de sua pele. E quanto tempo você consegue observar esse resultado? Isso vai depender do grau da sua flacidez, se ela é suave, média ou intensa. Pois se for intensa, somente este procedimento não é o suficiente. Agora, também vai depender do seu metabolismo e de sua disciplina. Assim como a flacidez apareceu em você e não foi do dia para a noite, a melhora também não será do dia para a noite. Mas se você fizer disciplinado todos os dias e uma vez por semana o quentinho, você vai ter um bom resultado breve. Só tenha um pouquinho de paciência e seja persistente. Se você gostou dessa dica maravilhosa, compartilhe o máximo possível. Pois tem muitas pessoas que não tem condições financeiras de fazer uma plástica, de até mesmo procurar uma clínica de estética, porque não é tão acessível assim. Essa dica vai ajudar muitas e muitas pessoas. Porque serve para várias regiões. Ah, eu tenho flacidez no abdômen? Serve na coxa? Serve na perna, no braço. Onde você tiver esta flacidez, entendeu? Então, compartilhe, dê joinha. E, gente, fico muito feliz em poderem ajudar mais uma vez. Tá bom? Muitíssimo obrigada e até a próxima. Depois de outro dia, nada como a vida, plena de alegrias. Nada como o tempo, soberano tempo. Nada como o mundo, sempre em movimento.